Orochi, enquanto nós tá fazendo dinheiro Yo, deixa os colegas já fazendo fofoca Não é exagerar, mas a vontade apaga a luz é sem disqueiro É sem disqueiro, deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro, só me lembro dela nessa onda mas eu fumo o tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo, favelada e maluqueiro, maluqueiro Com morena, linda, toda de dobrante, seu sorriso vale bem mais que um diamante Hoje a noite vai ser de verdade, fingi que não, mas ela sabe O melhor caminho pra se aproximar de mim, não há nem começo a mim, já tamo bem longe do fim A gente combina igual tabaco, cerveja, enfim A gente combina igual ré de amarelo e gim, foi tão bonito ver Você rebolando a noite toda sem se arrepender Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer Fazendo olhar de todas as lindas que derrolam na minha vida Deixar essa chama acesa mesmo sem querer Matemorro pelos cria que tão sempre no rolê Fraternidade é palavra-chave, a garrafa não tá vazia Essa pista não tá vazia, fumaça que me alivia E aí de novo me lembra a sua avó Eu tenho tudo